Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre periquita australiana. Vem cá, pipoca. Essa aqui, para quem não conhece, é a pipoca. Minha pipoca! A pipoca é uma fêmea de periquita australiana. Ela tem mais ou menos um aninho, eu não lembro a idade ao certo dela, está anotado lá no caderninho. O periquita australiano, como vocês podem ver, é uma ave bem simpática. Tem como ter manso, vocês podem ver a pipoquinha super mansa, super alegre. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa ave como pet. Volta aqui, pipoca. Vem cá. A pipoca eu cuidei dela desde novinho, eu dei papinha para ela. Ela é bem espoleta, todo mundo que vem aqui adora pegar ela, brincar com ela. É uma ave bem sociável. Um periquito australiano bem cuidado. Vive em torno, vamos colocar, de 18 a 24 anos de idade. Isso é um periquito cuidado, tá? Cuidado que eu falo assim, que tem água fresca todo dia, que tem uma alimentação correta. Você não vai cuidar aí do seu periquito australiano só com painço, certo? Forneça legumes, fruta. O que eles podem comer? A pipoca, ela ama milho, couve, ovo. Ela também gosta de rúcula, ela gosta de espinafre. Essas folhas verdes mais escuras, ela gosta de todas praticamente. A pipoca também come banana, ela come maçã. Então, eu não dou só a sementinha para ela. Eu dou um mix de semente e a pipoca. Ela ama a unha. Então, eu dou um mix de semente próprio para a periquito australiano. Pode ser o de calopsita também. Volta aqui e pipoca. Olé! Olé! Dou uma farinhada para ela também e dou uma ração estrusada. Com relação à ração estrusada, gente, é a ração que eles aceitam. Não adianta você colocar aí, comprar uma ração a top das top, a mais cara que existe no mercado, a mais saborosa. Se sua ave não gostar dela. Você só perdeu dinheiro e sua ave ficou aí sem a ração estrusada dela. Ó, ela viu o negócio aqui de banana, ela está querendo subir no negócio de banana. Então, vamos lá. Vai, sobe lá. Vai, eu sei que você quer ir lá. O que mais? São aves fáceis de encontrar, tá? O periquito australiano é considerado uma ave doméstica. Portanto, ela não precisa de anilha, também não precisa de nota fiscal, não precisa de nada. Só você adquirir aí sua ave. De um criador, assim, que respeite também a reprodução dos animais, né? Que não use aí os casais como maquininha de tirar filhote ou fazer dinheiro. Que respeite a ave. E procurar adquirir a ave mais saudável possível. O que seria uma ave saudável? É uma ave, quando você olha assim pra ela, é uma ave alegre. Você conhece, assim, o histórico do criador, tudo bonitinho. Porque senão você vai adquirir a sua ave aí já doentinha. Além de você sofrer, né? A ave sofre também e você gasta bastante dinheiro com o veterinário. Certo? Independente do macho ou da fêmea, o periquito australiano não fala. Ele faz uns barulhinhos engraçados. A pipoca aprendeu a fazer fio-fio. E ela canta uma musiquinha também que eu desconheço. Mas isso são barulhinhos que eles fazem. Não é assim que eles vão aprender a cantar, tirei o pau no gato. Conseguiu o que você queria, pipoca? Conseguiu ficar com as bananas? Era isso que você queria? Então, independente de ser macho ou de ser fêmea, eles vão ser super carinhosos, super amorosos, né? Pipoca! Olha pra câmera. Vou tirar uma foto pra capa. Olha pra câmera, pipoca. O pipoca! E é muito bom ter um bichinho desse em casa como pet, tá? Recomendo bastante pra você que não tem muito espaço, não tem muitas condições financeiras também, não é uma ave cara, tá? E é legal assim ter mansinho, gente. Pelo menos mansinho você pega, você brinca, igual a pipoquinha, né? Faz a bagunça dela. Dá pra deixar solto. A gaiola da pipoca, ela não tem assim uma gaiola fixa. Ela tem uma gaiola que fica lá fora, que é pequenininha. E ela tem uma outra gaiola que fica aqui dentro, é mais um viveiro. Mas a maioria das vezes eu deixo ela solta comigo vendo televisão. Você pode pegar, pode beijar, não tem problema nenhum, certo? E é isso aí que eu queria falar com vocês hoje sobre periquito. Opa! Sobre periquito australiano. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir nosso vídeo, se inscreve no nosso canal. Se você tiver alguma dúvida, você deixa aí nos comentários, tá? Assim que possível eu respondo, eu procuro responder todos os comentários. Não adianta a gente me chamar pra tirar dúvida. No Facebook, no Instagram, no WhatsApp, eu não respondo, tá bom? Esses aí são meus pontos comerciais. Dúvida mesmo é só no YouTube, por favor, tá bom? Aí espero que vocês tenham gostado. Segue a gente lá no Instagram também. Instagram, arroba berçário das aves. Lá é mais atualizado do que aqui. Tem bastante foto lá. Tem bastante novidade, tem uns destaques, certo? E é isso aí. E aí Se inscreva. Se inscreva.